E hoje nós estamos aqui para entrevistar o nosso amigo Ricardo Santos, superintendente da área de câmbio aqui do Itaú e ele vai passar para nós todas as informações de cartões pré-pago do Itaú que vocês me pediram muito, sobre o cartão Platinum pré-pago Travel Money do Itaú e vocês vão saber tudo direitinho aqui no nosso canal. Ricardo, por gentileza, se apresente para a galera do canal. Olá pessoal, eu sou o Ricardo Santos, responsável aqui pela área de câmbio do Itaú. É um prazer estar podendo falar aqui com vocês, vai ser muito legal a gente evoluir sobre o Itaú Travel Money e outras dicas de viagens aqui para quem vai para o exterior. Exatamente, então as perguntas eu vou fazer para o Ricardo, ele vai nos responder e também ele vai dar aqui uma palhinha das informações importantes sobre os cartões Platinum Visa e Master pelo Itaú e mais informações que vocês queriam saber aqui no canal, vai saber em primeira mão aqui hoje, tá bom? Então, acompanhe conosco aí a entrevista super legal aqui com o pessoal do Itaú Univan. Gente, então vocês estão vendo aí que legal, né? O cartão Itaú Platinum. Quando eu fui para fora do Brasil, no caso, eu fui para Miami e cheguei lá e usei outros cartões de Platinum e não tive nenhum problema com a bandeira Visa e Mastercard, né? E eu não conhecia na época o cartão do Itaú e agora você está vendo aí que se eu tivesse esse cartão aqui eu não estaria pagando essas taxas que eu falei para vocês que eu paguei e um cartão aí com as bandeiras variante Platinum que te dá uma segurança maior para quem viaja para fora do Brasil porque vocês sabem muito bem, quanto maior a variante do cartão, mais benefícios nós temos pela bandeira, né? E aí nesse caso o Visa e Master Platinum do Itaú. Ricardo, o que mais que nós temos aqui para passar para os nossos inscritos, para os nossos assinantes e também as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, né? O que nós temos de bom aí para passar para a galera aí? Tá, a gente fez aqui uma navegada sobre o cartão e eu vou te dar um pouco aqui de, Leandro, para os seus seguidores, como que a gente se programa numa viagem, é o que a gente costuma dizer aos nossos clientes, tá? Importante ressaltar que o cartão do Itaú Trava Humano está disponível para qualquer cliente Itaú. Então a premissa aqui é ser cliente Itaú, tá bom? Bom, como é que a gente tem falado com os nossos clientes para se programar com uma viagem, né? Então é importante se programar financeiramente, é bom ter uma antecedência se possível. Com seis meses antes, comece a comprar um pouquinho do seu recurso em moeda estrangeira, seja no cartão pré-pago, é uma das nossas dicas importantes aqui, seja em espécie, mas tem que olhar o que tem aí fora, é muito importante para que você tenha uma viagem tranquila e segura. Eu quero cortar o Ricardo aqui, porque ele foi uma coisa muito importante, que eu lembrei também aqui para vocês aqui. Vocês devem saber disso também. A maioria dos cartões pré-pagos, Trava, eles cobram uma taxa mínima para você carregar o cartão. Platinum, 200 dólares, se eu não me engano, o mínimo, qualquer operador aí de câmbio, cobra 200 dólares, 200 dólares para você carregar o cartão. No Itaú, o mínimo é 50 dólares. É 50 dólares. É um dos menores no mercado pela variante de um cartão. Então ganha nesse momento também o Itaú para esse eixo, tá? Que é o cartão Platinum por 50 dólares mínimo. Basta você ser cliente Itaú, varejo, uniclass ou personalité. Exatamente. Porque é cliente Itaú. Se o pessoal, ah, varejo, é o laranjinha, o laranjinha, o laranjinha, cinco estrelas, o uniclass ou o personalité pode ter esse cartão pedindo pelo site do Itaú, tá bom? Concluindo, Ricardo. A gente trabalha com espécie unicamente importada, tá bom? Então o nosso, a gente chama de papel moeda aqui, são cédulas legítimas, validadas, tá bom? Isso é muito importante para o cliente não ter dor de cabeça lá fora, tá bom? O nosso cartão, ele está disponível para recarga 24 por 7, não tem tarifa por recarga, não tem tarifa por compra, não tem tarifa por entrega. De fato, aqui é gerar um benefício para essa experiência que é a viagem do cliente. Tá bom? Então foi focado no cliente. Lembrando que o IOF é uma questão do governo, não tem o que fazer. E tem gente, às vezes, falando que não tem IOF aqui. Isso não existe, tá, Leandro? Não existe. De alguma forma, esse IOF vai ser cobrado de você, porque é algo que a gente tem que fazer. E ele é igual em todos os lugares, então não há diferenciação. Porque a diferenciação é entre os produtos, sim, que a gente conversou um pouco aqui no início da nossa programação. É importante o cliente ter mais de uma opção para viajar, tá bom? Então sempre tenha mais de uma opção. O nosso cartão pré-pago, você trava o dólar no início, isso é importante colocar. O cartão de crédito, você tem ele em uma fatura, então ele é na data do vencimento realmente da transação. Então aqui a diferença é essa possibilidade de oscilação da moeda estrangeira, tá bom? Então é importante o cliente realmente definir o melhor produto para ele, para que ele não tenha risco de uma fatura. O acompanhamento das ferramentas é tudo online, totalmente pela internet. Se você vai para um país que tem uma moeda exótica, olha os benefícios dos cartões. Você pode entrar no site aqui das bandeiras e olhar, mas aqui do Itaú, eu já vou manejar seguro para você. Qualquer conversão de dólar, de euro, de libra, para qualquer moeda do mundo, não existe margem adicionada. É mais um benefício do Itaú para os seus clientes, tá bom? Então a gente de fato não coloca nada a mais para o cliente, tá? E aqui a ideia é ir viajar com tranquilidade, quem converte não se diverte, é uma máxima que a gente costuma dizer aqui, brincar com os nossos clientes. Tem que se programar bem, tem que escolher os melhores produtos, nos melhores locais. Tem que buscar sim uma segurança para a compra das suas transações, mas depois é se divertir e aproveitar. Boa. E essa recarga eu posso fazer direto na agência Itaú, no cachetone, no internet bank ou não? A recarga você faz aonde você quiser, em qualquer lugar do mundo. Você pode fazer em uma agência do Itaú, mas se você já viajou, está aí um grande diferencial. Você pode entrar no internet bank ou no internet bank ou até no Itaú e recarregar a hora que você quiser, dentro dos valores que a gente já falou. Olha que beleza, né? Que maravilha. Então, não tem como não viajar e não ser feliz, né? Tem dois cartões, são três na verdade. São três cartões. São dois apresentando aqui, mas são três cartões, você pode escolher aí. O pessoal quiser uma outra moeda fora essas três, tem uma possibilidade ou não tem? Não, no Itaú não. Só trabalhando com essas três moedas. Mas eu ressalto para você, a conversão para qualquer moeda aqui, ela é... Praticamente, o dólar é o mínimo inteiro, então não tem como não viajar nenhum. Então, se não der uma, tem a outra, mas o dólar, em qualquer lugar que você vai, ele é aceito, né? Então, o que mais? O que agora temos aí para finalizar? Gente, está gostando do vídeo? Está curtindo? Se inscreva aqui no canal, ajude-nos a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais, curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo, compartilhando nossos vídeos, assim você vai me ajudar que mais pessoas conheçam o nosso canal de orientação, nosso canal de investimentos, o nosso canal da segurança da informação, assim as pessoas vão estar mais atentas sobre cartões, conta-correntes, bancos, investimentos e por aí vai. Dá uma força para mim, se inscreva no nosso canal. Qual o cartão que eu posso utilizar em sites internacionais aqui no Brasil, sendo pré-papo? Cara, como você é? Essa é boa de fato, Leandro. Você pode comprar, utilizar o Itaú Travamani nos sites internacionais. Então, hoje em dia, muita gente já sai daqui do Brasil com uma série de comprinhas feitas, já pedindo para entregar no hotel, na casa, no endereço. Pode utilizar o Itaú Travamani, que ele é aceito em todos os sites aqui, nos principais sites internacionais. Ele é função crédito. Quando eu for passar o cartão, é crédito, mas vai aparecer para mim. Ele é função crédito, perfeito. Exatamente. A gente pergunta assim, eu vou me enfiar como débito para a maquininha ou colocar como crédito? Crédito, né? Crédito, exatamente. E dicas de segurança, Ricardo? Dicas de segurança, é importante. Se você comprar, é importantíssimo sair do Brasil com o cartão desbloqueado. Isso é fundamental, tá bom? Então, se você comprar em uma agência do Itaú, você vai no caixa eletrônico do Itaú e você faz o desbloqueio. Se você comprar pela internet, que você vê em casa, o seu desbloqueio também é pela internet. É importantíssimo. Não deixe de desbloquear o cartão. Isso é fundamental para a utilização do cartão. E mais, você pode ter todos os cartões que você quiser. Você pode ter nas duas bandeiras, o dólar e o euro e o libra. Não há alimentação, tá bom? Então, você fique à vontade, escolheu o cliente na forma que ele deseja. Beleza, né gente? Maravilha. Então, não tem aí como você hoje não ter um cartão pré-pago ou travel para viajar para fora, né? Mas é bom sempre você estar, como o Ricardo falou no início, colocando aos pouquinhos, né? Guardando uma moedinha aí aos poucos e assim você vai juntando. Quando você for ver, está com um montão aí no cartão e pode usar à vontade para fora da sua viagem. Na sua viagem que você escolheu aí internacional, né? Ricardo, então, finalizando mais uma vez. A gente tem mais informações no www.tau.com.br barra câmbio. Legal. Bom, é possível consultar e ver todas as modalidades dos nossos produtos que estão disponíveis aí nos cartões. E a gente também tem a cotação online e all time de todas as moedas que o Taú está disponibilizando. Nossa, que legal. Todos os produtos. Então, você pode ver a espécie, você pode ver o preparo. É, nós estamos mostrando na tela live. Ah, chupa, é isso aí. Olha que legal. Pode ver ao vivo. Ao vivo, você decidiu. A hora que você quiser, você está olhando, você está verificando ali. E aí você pode, de fato, ter a mobilidade de ir na hora que você desejar e comprar o produto. Nossa, que beleza, gente. Que maravilha, né? Que legal. E aí, Ricardo? Que show, né? Que bom. Ricardo, dando uma aula a nós aqui de campo e nos cartões de estrada. Que legal. Mais uma vez aqui no Céu do Itaú, Unibanco, né? Agora com o nosso amigo Ricardo. A gente tem entrevista com o Pedro. Nossa, a gente também falando aí com o Pedro sobre investimentos, né? Aí tivemos uma entrevista com o Martins falando sobre previdência para criança também. Agora com o nosso amigo Ricardo falando de Itaú, né? O cartão. Então, tem mais coisa para fazer aqui. Imagina, o tempo é muito curto e o assunto é muito cumprido, né? Então, nós temos que marcar uma outra e trazer mais novidades para vocês que vai ter muita coisa ainda pela frente. Gente, vamos finalizar aqui o vídeo. Então, eu vou mandar um abraço para o pessoal aí. Grande abraço. Agora chegou a hora dos abraços aí, cara. Ah, é? Eu mando para o meu pessoal aí que já me pediram, né? Então, estou levando um abraço para um monte de gente aí. Então, eu vou mandar os abraços agora para o pessoal aí de Salvador, ligadinho no canal. Um grande abraço para todos vocês de Salvador. O pessoal do Rio de Janeiro ligados aqui no canal, perguntando também para nós sobre esses cartões aí em massa, né? O pessoal aí de Olinda, um grande abraço para todos vocês de Olinda. E o pessoal de Barretos, também ligado no nosso canal. Ribeirão Preto, um grande abraço a todos vocês. E o pessoal da capital, São Paulo, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Com Deus! E o pessoal do Rio de Janeiro. E o pessoal do Rio de Janeiro.